Comprar celular, iPhones, aqui na Galeria Pagé Brás, será que vale a pena? Atacado e varejo? Bora fazer um tourzão, vou visitar três lojas atrás de preços. E aí você vai deixar no comentário o que você achou, se vale a pena ou não. Partiu! Primeira parada, tour de preços de celular Galeria Pagé Brás vai ser aqui, na HTV, primeiro piso, loja 26. Vamos pegar aqui os modelos da Xiaomi, vamos falar aqui os preços. Vamos começar pelo 12C, que é um campeão de venda, uma boa relação custo-benefício. Está saindo a quanto? R$ 700,00. R$ 700,00. Esse é de quantos gigas? R$ 128,00 com 4GB RAM. Então R$ 700,00, né? Aí a gente tem agora aqui o 12,00, que está saindo, deixa eu ver aqui a caixinha, esse é o de 4GB, R$ 128,00. Está saindo? Está R$ 950,00. R$ 950,00. Eu tenho aqui o 12 Pro, esse na versão de 8GB com R$ 2,56,00. Qual o precinho dele? R$ 1,60. R$ 1.600,00, está aqui o 12 Pro. Poco F5 está aqui na mão, linha com 128GB, R$ 256,00. Está saindo a quanto? R$ 2.300,00. R$ 2.300,00. Eu também tenho aqui o Poco X5 Pro, esse na versão de 8GB, R$ 256,00. É um aparelho gamer, está saindo a R$ 5G,00. R$ 256,00. R$ 2.300,00. E eu tenho o 12 Pro também na versão 5G, porque a gente falou a versão ali, esse... Está quanto? R$ 1,600. R$ 1,600. Pessoal, acha que acabou ou não? Ó, o A2 Lite Blue está saindo a quanto? Esse é o mais baratinho que você tem aqui na loja. Esse dá para fazer R$ 550,00 à vista. R$ 550,00 à vista. Temos o Novidade 13C, que está saindo a quanto? Esse é o R$ 256,00, né? Ó, aqui eles também têm iPhones lacrados e tudo. A gente volta para mostrar isso numa próxima visita. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos para a segunda parte do vídeo, que a gente tem a segunda para visitar. Está aqui, pessoal. Contato, vende nota a casa, vareja, envia para qualquer lugar do Brasil? Qualquer lugar. Qualquer lugar do Brasil. Valeu. Você comprando R$ 500,00 agora do dia 30 até o dia 23 do 12, você vai concorrer a quatro motos, 125 cilindradas, 2024, zero. É muito simples. A cada R$ 500,00 em compra, você pega o cupom, dá um pulinho aqui no segundo piso, onde fica a praça de alimentação. Com o seu cupom, você vai chegar aqui e sempre vai ter alguém para atender você. Vai fazer o cadastro. Simples e fácil. Pronto. Essa moto pode ser sua. Só aqui no Natal, Galeria Pagé Brás, do dia 30 do 10 até o dia 23 do 12. Não dá bobeira. Bora conferir agora os preços dos celulares da Realme. A gente vai vir aqui na loja 173, que é João João. Fornecedor, tá vendo? São Paulo. Era a antiga Connect B aqui embaixo, Galeria Pagé. Não tem como errar. Bora conferir modelos da Realme preços. Tá vendo, ó? Todos os aparelhos da Realme, eu selecionei três modelos aqui para vocês, com garantia de um ano da própria Realme. Aí eu vi vantagem, né? Os da Xiaomi não tem isso, não. Vamos começar pelo quê? Pelo mais baratinho? Esse com 6GB, 128, que é o C55? Qual é? O C53 é o mais barato, é esse? É de 180 ele sai. Já com NFC, né? Nessa valor de preço, né? Que bacana, gente. Ó, aparelho bonito. Ótima relação custo-benefício, garantia de um ano. Aí a gente tem o C55 com 6GB, 128. Eles parecem muito, ó. Repara que aqui as câmeras são grandonas, mas aqui são três pequenas. Esse tá saindo a quanto? 820 ele dá pra fazer. 820, envia pra todo o Brasil? Todo o Brasil, pegando duas peças a gente já faz preço de atacado. Esse preço que a gente tá passando é atacado? Se pegar mais peças a gente consegue baixar mais ainda. Mais ainda, né? Que bacana. E aí a gente tem o Realme 11, é um aparelho com a câmera principal de 108 megapixel, com zoom óptico de 3x, carregamento SuperVoc, que é uma tecnologia da Oppo, pra quem não sabe, é a marca mais vendida da China, com 67 watts de potência. Ele tem 16GB de RAM, mas ele pode ser expansível aqui. Na verdade ele tem 8GB, né? O 8GB que ele tem a mais é um artifício dinâmico que eles utilizam com 256 e o aparelho é esse aqui, olha só que bonitão. E ele tá saindo a quanto, fera? Ele está em 1.200. 1.200 reais. Só reforçando, dois aparelhos já vai sair no atacado e comprando mais o preço pode melhorar. E cadê o contato pro pessoal? Cadê o WhatsApp pro pessoal entrar em contato com vocês? É esse daqui, ó. Repara que o nome aqui, ó, é João Fornecedor. Ainda tá Connect B aqui em cima, mas o nome certo, eu tô aqui, ó, na João Fornecedor São Paulo. É isso, né? Beleza, pessoal. Vamos agora ver os iPhones? Partiu pro próximo vídeo aqui. Vamos, Guara, pra próxima loja. Tá aqui, pessoal. Quick Games, além de colecionáveis, tudo pra esse mundo geek, tudo pra esse mundo de videogames apaixonados, né? A gente também tem os iPhones aqui, semi-novos. O pessoal chama de vitrine, swap, o nome que você quiser dar. Vamos conferir aqui os modelos e os preços que ele já tá separando aqui, ó. A gente tem o iPhone 11, 64, tá saindo a quanto? 1.750. Tá aí, pessoal. 1.750 reais. Esse daqui, deixa eu ver, bateria 100%. Ó, a gente tem outro modelo aqui também, que é o 11 na cor branca, 128, tá quanto? Esse é 128, 2.100. 2.100 aparecendo na tela aí. Esse é 2.56. Esse é 2.56, pessoal. Então, você vai ter aqui grade A, a menos, você vai ter alguns outros modelos aí, tem que dar uma olhadinha aqui pra você ver. Envia pra todo o Brasil? Envia pra todo o Brasil, 3 meses de garantia. Pô, aí eu vi vantagem. São poucas que dão 3 meses de garantia, hein? Ó, o 13, a gente tem o que aí? Vamos lá. Vamos ter 13 Pro. 13 Pro, assim, dá pra fazer 4.250. Perfeito. 128 giga. Tem 13 Pro Max. Precinho. 4.500. 4.500, opa. 12 Pro, também, 3.100. iPhone 12, 2.550. 14 Pro, lançamento aí. 14 Pro, assim, 4.950. 4.950, galera. Olha só. Você pode dar um pulinho aqui. Primeiro piso, galeria Pajé Braz. Lembrando que se você gastar 500 reais aqui, é só você pegar o recebinho aqui, o cupom, que você vai concorrer a 4 motos aqui. É, eu sortei o bom agora. Eu sortei o bom, né? Comprou aqui, é só dar um pulinho lá, fazer o cadastro lá no segundo piso, na praça de alimentação, e já vai estar concorrendo. A cada 500 reais, você tá com o cupom. E pra entrar em contato com a Quick Games aqui, ó, todos os contatos estão aqui. Você é o Bruno, é isso? Tá aqui, ó, o contato do Bruno. É só você chamar ele aqui, loja 204, 205. E tem vários vídeos aqui no canal que eu já fiz tour aqui da parte de colecionáveis, de canecas, de boneco. Então você tem uma variedade grande pra você poder comprar. Se você gostou desse vídeo aqui do tour na Galeria Pajé, mostramos várias opções aqui de celulares, desde Realme a Xiaomi, e agora a parte de iPhones. É só você deixar um comentário aqui e pedir o que você quer que eu grave por aqui. Valeu, Brunão. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri